Música Música 0 a 0 Juninho Matheus e Gabriel Magalhães foi falta Danilo Música 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 Lá vem o Felipe Ele tocou o André Paulino Outra vez de cabeça Para o Felipe Azevedo Para o Danilo Bateu para o gol Jota Azevedo Azevedo Eduardo Arroz Ele protegeu Chegou o Thiago Azevedo 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 Azevedo